Pra falar sobre isso, a gente convidou a médica cardiopediatra Mirna de Souza, que vai falar aqui comigo agora. Mirna, muito bom dia pra você. E aí, vamos acalmar o pessoal que tá em casa, os pais, as mães, os vovôs, né, que às vezes toma conta ali do netinho, fica responsável por essa vacinação. Essa vacina é mesmo eficaz? Funciona aí pras crianças também? Bom dia. É muito importante nesse momento a gente esclarecer, né, essas dúvidas. É uma vacina segura e eficaz. Ela é nova, mas ela já não é experimental. A gente já tem aí mais de 8 milhões de crianças nessa faixa etária vacinadas no mundo. É importante lembrar que alguns países já começaram a vacinar bem antes do que o Brasil. Então, dúvidas que existiam no começo dessa vacinação, a gente já tem esclarecido. Então, é muito importante quando a gente ouve alguma informação, checar a fonte e a data dessa informação. A essa altura do campeonato, a gente tem ainda algumas dúvidas, mas temos muitas certezas. E a certeza de que a vacina é segura e eficaz vem dos dados que são bem robustos. Com relação a essa vacinação, como você mesma disse, em outras partes do mundo, as crianças já estão sendo vacinadas. Existe reação para essas crianças? O que a gente via dos adultos, por exemplo, é uma dor no braço que dura 3 dias. Às vezes, alguns sintomas de gripe depois de ter sido vacinado. Nas crianças, isso também pode acontecer? Porque eu sei que a dose é bem menor, né? Exatamente. As reações são muito parecidas com as reações de outras vacinas. E alguns dos adultos também. Então, dor no braço, às vezes dor no corpo, febre baixa. A que mais preocupa e que ganhou notoriedade foi a associação com miocardite, que é uma inflamação do coração. Isso colocou em pânico muita gente. Mas é importante lembrar que os casos de miocardite provocados pelo vírus, eles são muito mais graves e mais frequentes do que essa reação associada à vacina em crianças da miocardite. Foram poucos os casos no mundo e foram casos benignos de resolução espontânea ou resolução após o tratamento. Então, essa foi a maior dúvida. De resto, são reações semelhantes às outras vacinas. E se realmente aparecer essa miocardite? Quais são os sintomas e o que os pais devem fazer? Existe um tratamento? Isso pode ser resolvido? A gente fala que sempre após qualquer vacina, existe um período de observação. Então, se a criança apresentar qualquer sintoma, mesmo que seja um sintoma que é mais leve, mas que gere algum tipo de dúvida ou de preocupação ou de insegurança, que essa criança deve ser levada ao pediatra para que ele possa fazer a avaliação. Então, febre, irritabilidade, dor no peito, qualquer alteração após a vacinação que gera a preocupação, leve do seu pediatra. O pediatra é o profissional que vai conseguir fazer uma avaliação. E se detectado alguma reação que precise de tratamento, esse tratamento pode ser instituído com sucesso. Mirna, ali no momento da vacinação, levei minha criança para vacinar, estamos na fila, tudo certinho. Como é que eu vou saber que aquela vacina que está sendo aplicada nessa criança realmente é a vacina para criança? E não uma vacina para adulto, que às vezes está vacinando no mesmo lugar, ouve uma confusão. Eu sei que tem uma diferença na cor, na quantidade também, os pais precisam estar atentos a isso, né? A equipe de saúde, ela tem sido treinada nesse sentido também. Então, de mostrar no próprio frasco, não só qual a vacina que está sendo injetada, mas a dose. Então, é esse frasco aí, laranjadinho, que é a Comirnat, que é uma vacina com a dose um terço, que equivale a um terço da dose do adulto. Isso porque essa dose provoca nas crianças essa reação semelhante à do adulto. O sistema imunológico da criança é um sistema imunológico que está ali ativo, né? Para responder de uma forma mais eficiente. A gente tem visto também, Mirna, muitas crianças alérgicas. Alérgica a isso, à aquilo, em muitos casos a ovo, por exemplo. Essa vacina tem algum traço de ovo ali, alguma característica assim que impeça essas crianças de se vacinar? Com relação a crianças alérgicas, os pais precisam estar atentos a quê, no momento dessa vacinação específica? Não, não há essa preocupação para essa vacina. Não existe uma recomendação especial para alérgicos, independentemente se é alergia alimentar ou alguma medicação. Então, essa vacina, ela pode ser aplicada em alérgicos também. Essa primeira etapa dessa vacinação, ela deve se repetir? Ou seja, deve haver uma segunda etapa de vacinação para as crianças também, assim como foi com os adultos? Sim, um intervalo de oito semanas. Então, a primeira dose, oito semanas depois, a segunda dose, que é a dose de reforço, só aí a gente considera a imunização completa. Eu acho que deu para tirar bem o medo de quem estava em casa assistindo. A recomendação, você que é médica, cuida de crianças, vacine as crianças, com certeza, né? Com certeza, a vacinação é um ato de proteção. Do mesmo jeito que nós temos aquele calendário de vacina, com tantas vacinas que mudaram a história da sobrevivência no planeta, né? Então, a gente viu tantas doenças sendo controladas, erradicadas. Chegou a vez da Covid em crianças. Agora é o momento da gente olhar com bastante cuidado, uma vez que a vacina foi eficaz e segura nos adultos. Mudou o rumo dessa pandemia no mundo. Agora é hora de prestar atenção no que está acontecendo com as crianças, para a gente controlar finalmente essa pandemia e voltar à vida normal. Com certeza, e a Sara está reforçando aqui que muitas escolas já estão voltando. Hoje, inclusive, muitas voltam ali com as aulinhas, as crianças continuam protegidas com a máscara, as escolas tentam ali ao máximo manter o distanciamento. Eu sei que às vezes é difícil, mas os pais orientando, mostrando para essas crianças a importância de se cuidar, principalmente se vacinando, com certeza vai criando na cabecinha delas aquela noção, né? De respeitar o outro, respeitar o próprio corpo, de se manter saudável. Isso realmente é muito importante. Obrigada, viu, Mirna, pela entrevista. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, que agradeço.